Sejam bem-vindos a mais um vídeo live, mano E, mano, finalmente chegou o novo código já, cara Eu nem acredito, mano, eu tava esperando até daí E atualizou faz um tempinho E só agora, cara, que chegou o novo código, mano Tamo lá, vamos botar aqui o primeiro, né, mano No caso, já aceitou, né É um de 200 spin, ou sem, sei lá, alguma coisa assim É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É, 200 spin, é Um código de 200 spin Um código de 200 spin, no caso, que é esse daqui Shindu Life 35, né, parece, aí E outro que a gente tem, que é o de 50k de halcões, né Foi legal, mano, foi legal, 50k de halcões Minha casa e tentação Bravo, brabo demais, cara, brabo demais, mano Brabo demais, fino, fino, mano, fino demais Aí, já aceitou, tá funcionando todos os dois Já ganhei meus 50k de halcões aí Eu só não reparei se eu dar halcões também Mas eu acho que deve dar só 200 spin mesmo Então, muito obrigado a assistir o vídeo até aqui Não esquece de deixar aquele likezão E se inscrever no canal também, que ajuda demais Eu já vou tá abrindo a live aí, mano E provavelmente já deve tá na descrição aí o link Então vai lá, mano Tô esperando vocês Peace